Vocês ouviram o Chepona? Acho que esse é o melhor dela. A vida é assim. Ela passa antes de você perceber. Mas, com essa sua cruceira... Deixa eu adivinhar. Você é daqueles caras que ignoram as regras só para se sentir no controle. Eu acertei. Você não errou. Você acha que é fofo? E você acha que é? E o seu tratamento vamos fazer do meu jeito. A primeira coisa a fazer é botar um carrinho no seu quarto, fechou? Fechou. Toca aqui. Ai, graças. Vem comigo. Estela, agora não é hora de ser rebelde. É por causa do Paul? É por causa do Paul. É por causa da Abby. É por causa de nós dois. E pelas coisas que nunca vamos poder fazer. Esse tempo todo. Eu vivi para o meu tratamento. Em vez de fazer o tratamento para poder viver. Eu quero viver. Por favor. Por favor, desce agora. Põe eu. Para. Ai, meu Deus. Mas a gente tinha que esperar o refeitório fechar. A gente? Aham. Feliz aniversário, Will. A gente ficou mal de te deixar na mão. Mas a sua namorada convenceu a gente de te fazer essa sorte. Como você é bonita. E corajosa. Eu queria tocar em você. Eu te amo, Estela. Eu te amo, Estela. Finalmente te deixei sem falar. As pessoas sempre dizem que se você ama uma coisa, tem que aprender a abrir mão. Eu achava uma besteira. Até ver você quase morrer. Naquela hora, Estela. Nada mais importava. Só você. Me desculpa. Eu não quero ir. Eu só queria ficar com você. Eu não posso. Eu quero você segura. De mim. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu não me arrependo. Nem um pouco. Pode fechar os olhos. Eu acho que eu não consigo ir embora com você me olhando. Por favor. Eu te amo. Demais. Eu não. Eu também não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Eu vou falar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu ooohoo acho. Mas eu não sei o que vai acontecer.